Na BR-381, um acidente entre um ônibus e um carro de passeio terminou com a morte de um homem, olha só. O caso foi registrado na madrugada deste domingo no Distrito Industrial em Governador Valadares. Olha só, gente do céu. Ônibus e carro, olha o estrago. É, e o resultado morte, né? Roberto Tomás tá chegando pra contar. Eu vou dizer mais um acidente na 381, né, Tomás? Boa tarde pra você, amigo. Oi, Niko. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa segunda-feira. É isso mesmo, Niko. O acidente aconteceu na madrugada de ontem, por volta de 2h15 da madrugada. Esse homem, o motorista, disse para a Polícia Rodoviária Federal que o veículo invadiu a contramão e não teve como desviar. Esse carro caiu em uma ribanceira, ali à margem da BR, e precisou de o corpo de bombeiros resgatar. O motorista, que estava se sentindo mal e, infelizmente, o óbito do carona, que teve um amassamento de crânio e várias fraturas pelo corpo. Esse homem chegou, o motorista, chegou a ser socorrido para o hospital municipal e, depois de ter dado entrada no hospital, ficou em observação e liberado em sequência. Já a pessoa do óbito, ela precisou ser retirada pela equipe do corpo de bombeiros e, depois, foi encaminhada para o IML de Governador Valadares. Portanto, mais um acidente grave na 381, ali na altura do trevo, que dá acesso ao Distrito Industrial, aqui de Governador Valadares. Nenhum deles, o motorista, apenas do ônibus, que não precisou de atendimento, só teve mesmo o susto, né? Ele contou aí que esse veículo, possivelmente, o motorista perdeu o controle de direção e invadiu a pista contrária a Nicometes. O senhor é um excelente repórter, está longe de ser um engenheiro, eu também estou longe de ser um engenheiro, mas a gente é usuário da via. Pensa num trevo mal feito, viu, Tomás? Pensa num trevinho mal feito, com marca de frenagem o tempo todo, toda hora quase acidente e toda hora acidente. O sujeito vem na 381 ali, vem, 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 vem. Quando chega no trevo do Distrito, de uma hora para a outra, a pista é que faz assim, ó. Quem está na pista é que tem que fazer o giro. Eu não... Sinceramente, hein, Tomás? Ô, Nico, aquela ali, aquela história, né? Parece que o engenheiro viu o projeto de cabeça para baixo e colocou a obra para poder tocar do jeito que ficou. Porque você está saindo sentido para Belo Horizonte, é depois de uma curva, uma ponte e o trevo. Para quem vem de BH para Valadares, quando chega ali, é mal iluminado, tem um canteiro imenso na frente e a pista não tem... Ela é fina, não tem como. Poderia ter feito ali uma pista dupla, mas sempre vira e mexe a gente vem noticiando acidentes naquela região, né? E agora está o agravante que tem uma saída para a direita no trevo, para quem vai, sentido Belo Horizonte. E tem um bairro que está nascendo ali, né? Loteamento, investimentos, casas onde são feitas festas de casamento. Tem um fluxo grande de veículo ali no dia de sábado, dia de domingo e sexta-feira à noite. Quer dizer, então eu não estou errado, não. A percepção você teve também, né, Tomás? Achei que eu estava sendo chato. Fazer execução de projetos de cabeça para baixo. É, é, é. Eu não sou do DENIT não, mas fica aí a reivindicação desse apresentador que é o usuário que é habilitado desde 18 anos, que anda para lá e para cá nesse Brasil, que já viu tudo que é ativo de rotatória. É, dá uma olhada aí, DENIT. De repente dá para fazer um projeto aí. Nós temos deputados federais, feras aqui na região, né? Leonardo Monteiro, Euclides Pets, Cecília Poelho Diniz. Temos senador também, né, que o Alex Diniz é suplente senador. Tem a turma da política aí, nós estamos com força total aí. Vamos ver se a gente investe nisso aí, já que temos o problema da ponte São Raimundo para ser resolvido também, a duplicação. Vamos aproveitar e mexer nessa também, já que a 381 não termina a duplicação até nós aqui. Dá uma mexida nesse trefo para nós ali, gente. Alô, DENIT. Tamo junto. Obrigado.